Opa galera, tudo tranquilo? Quem tá falando aqui com vocês é o seu amigão Granada, exatamente. Eu tô aqui pra trazer mais uma noticiazinha aqui de Stranger Things. Galera, a gente já tá indo pro final desse mês, exatamente. E depois a gente vai começar no próximo mês e no nosso querido mês de maio, né? Onde vai lançar a quarta temporada. Mas nem disso que eu vim falar aqui, eu só me empolguei aqui no começo do vídeo. Vamos falar aqui de um pôster exatamente que acabou de sair, exatamente um pôster da quarta temporada da nossa querida o quê? Da nossa querida Eleven, né? Essa personagem aí que todo mundo ama e tudo mais. Ela acabou aparecendo num pôster que literalmente acabou de sair, tá ligado? E ela tá com a roupa do Laboratório de Rockies atrás de uma casa. E a gente vai comentar sobre esse pôster aqui agora e eu vou mostrar aí no 3. 1, 2, 3. Olha só aí, tá aparecendo na tela pra vocês. Literalmente esse pôster acabou de sair. E eu acho que talvez possa lançar mais pôsteres, exatamente. Se ele lançar mais pôsteres, eu volto aqui, trago pra vocês os pôsteres que saírem, beleza? Sabe por que eu acho que podem sair mais pôsteres? Porque se a gente vir aqui, ó, colocar o Google, vir aqui em Imagens, colocar Stranger Things. Ó, tem que ser tudo em inglês. Ciazon 3, é... Pôsteres. A gente vir aqui, ó. A gente consegue ver que saiu pôsteres desse jeito aqui, ó. Pra cada personagem de Stranger Things. Pra cada, ó, aqui da Joyce, da Erika, também saiu aqui da Max, saiu do Steve, saiu do Dushing, tá ligado? E pode sair cada pôster aqui de cada personagem. Isso aqui pode ser da Eleven, depois pode sair do Jonathan, depois pode sair do Mike. Cês acham que isso aqui é possível? Eu acho bastante possível porque as coisas promocionais de Stranger Things podem continuar vindo e vindo e vindo mais. Se a gente for parar pra analisar aqui esse pôster, não tem o que muito analisar, tá ligado? Mas o que tá sempre falando aqui nos pôsteres e que eu sempre tô mostrando pra vocês é que tá sendo dividido. O que é granado? O que tá sendo dividido? Entre essa luz vermelha e entre essa luz verde. Às vezes é uma luz verde, às vezes é uma luz vermelha. Eu acredito que essa luz vermelha seja o Vekina, tá ligado? E essa luz verde aqui seja o mundo invertido. Ou a vida real também pode ser, tá ligado? Mas é sempre assim, tá dividindo duas coisas. Por que tá dividindo? Eu acredito, tá ligado, que pelo menos nessa quarta temporada de Stranger Things vão ter dois lados. Como sempre tem Stranger Things. Se você aí que tá vendo esse vídeo e você é leigo, tá ligado? Tem três coisas que sempre aparecem em Stranger Things, tá ligado? E antes de eu falar essas três coisas, peço pra você que tá vendo esse vídeo aí, cara, deixar o seu like no vídeo agora, tá ligado? E se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque tem muita gente que vê os vídeos aqui do canal, volta aqui todos os dias e não é inscrito, não ativa o sininho. Você gostou do vídeo? Você tá gostando desse canal, cara? Então se inscreve e ativa o sininho pra acompanhar os vídeos, beleza? É isso. Mas voltando aqui, as três coisas que mais aparecem, tá ligado, em Stranger Things, ou três partes que sempre tem, é a primeira, sempre tem um vilão humano e um vilão monstro, tá ligado? E é sempre isso que tem. O vilão monstro da primeira temporada foi o Demogorgon e o vilão humano da primeira temporada foi o Laboratório de Hawkins. Na segunda temporada foi os Demodogs, tá ligado? E o vilão humano foi o Laboratório de Hawkins. Na terceira temporada o vilão humano foi os russos e o monstro de verdade foi o Devorador de Mendes, só que feito de carne, tá ligado? Ou seja, nessa quarta temporada agora a gente não vai ter apenas um monstro e um vilão humano. Não, a gente vai ter vilões de tudo, qualquer tipo. Vai ter os vilões ali do... talvez pelas teorias, né? O novo vilão vai ser... o novo vilão de humano vai ser o novo Laboratório de Hawkins, de acordo com as teorias. Vai ser os russos também. O Doutor Brenner vai voltar, né? Entre outras coisas. Uma coisa também que a gente tem de novo monstro é o Vekina, né? O novo monstro aí que apareceu no trailer da quarta temporada, aquele monstro ali que apareceu no final. Se você não tá lembrando, é só a gente voltar aqui e colocar, ó, Stranger Things... Ó, não. É melhor a gente colocar aqui, ó, Stranger Things 4 Vekina. Eu acho que quem é que sabe, porque é fã de Stranger Things, então todo mundo sabe que ele aqui é o novo vilão da quarta temporada de Stranger Things, né? O Vekina e tudo mais. Então, ou seja, a gente já vai ter vários monstros. Nós não temos vários monstros e tudo mais. Isso é uma coisa bastante legal de se ver. Agora, o que eu acho, tá ligado? Tipo, desse post, se vai sair mais? Na minha opinião, é bem possível sim de sair mais post. Eu posso quebrar minha cara e realmente não sair, mas pro marketing da série faria bastante sentido, tá entendendo? O que vocês acham? A gente também tem que trocar ideia aqui, todo mundo, pra entender o que que tá acontecendo, tá entendendo? É, vamos voltar aqui pra página do Stranger Things, tá ligado? Vamos voltar aqui pra página do Stranger Things. Vamos atualizar e vamos ver se saiu mais um pôster. Não, não saiu mais um pôster. Então, vamos aqui no Instagram, exatamente no Instagram, e vamos dar uma conferida na página oficial de Stranger Things. Olha só, página Stranger, Stranger, Stranger Things, ó, oficial, com verificado. Sim, só saiu esse pôster até agora. Então, de acordo com os dias que forem se passando, podem talvez acabar sendo mais pôsters. Talvez não, ou talvez sim. A gente vai ter que ficar esperando. Mas se saísse um próximo pôster de Stranger Things, qual personagem você queria que aparecesse na capa, assim, tá ligado? Como principal. Qual dos personagens? Se fosse eu, eu queria que fosse o Steve, ou talvez a Max, ou talvez um like. Eu quero saber os seus personagens que você queria que aparecesse num pôster, assim, tá ligado? Mas é isso, né? Como eu falei pra você que tá assistindo esse vídeo, se você tá me acompanhando até agora, eu peço pra você fazer o básico, né? Que é deixar o seu like no vídeo. Sim, exatamente, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse, com essas notícias super rápidas. É isso, um forte abraço e a gente se vê na próxima.